Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, para o nosso cantinho. Então, meus amores, eu vim gravar para vocês a compra do mês, tá? Essa compra do mês é referente agora ao mês de outubro, tá bom? Eu fiz as contas certinhas, vai dar cinco semanas no mês de outubro até o próximo pagamento. Então, eu compro umas coisinhas um pouco a mais para poder estar dando o mês todo, né? Bota aquela correria de final do mês, a gente já saiu o dinheiro e falta nas coisinhas de casa, né? É, pelo menos o grosso, né? Porque a gente compra sempre um biscoito, uma coisa que falta no final do mês, um nanônio, coisa assim, a gente tem que repor, porque não dá para comprar o mês todo, porque a validade é muito igual. Tem leite fermentado, que vai vencer dia 12, dia 19, aí não dá para comprar por mês todo. Aí, quando é assim, eu tento comprar só para quinzena, né? Então, é isso, tá, meus amores? Se minha voz falhar, vocês não reparem, não, porque eu estou com um problema de garganta, a gente tem duas semanas e muita dor de garganta fica falhando, aquela farandite que fala, né? Então, fica... Nossa, que terrível! Aí, gente, olha, você puxar a voz, a voz não vem, né? Então, é isso, ó, não esqueça, gente, ó, deixa aquele like se gostar do vídeo, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família, tá bom? E bora lá para mais um vídeo. E também não esquece do sininho, tá bom? Aqui, amores, eu peguei 15 quilos de arroz, né? Para não faltar lá, não pode sobrar, mas pelo menos não vai faltar. Esse mês eu peguei o Camil, porque estava na promoção de 25,50. Aí eu peguei o Camil, né, aproveitar o preço, ele é muito bom. Peguei essas rosquinhas aqui, ó, que é aquela maior de 600 gramas, peguei dois pacotes. Esse também, ó, rosquinha aqui em casa é muito consumo. Peguei aqui seis biscoitinhos de maizena. O biscoito que tem que irá que sobrou, então eu vou deixar acabar aqui em casa para comprar de novo, tá? Porque eu meio que forço a comer o que está em casa. Porque às vezes aqui em casa, se eu comprar novo, aí quer experimentar o outro e vai ficando aqui para trás. Então, eu faço isso. Aqui, ó, eu peguei uma gelatina de morango, tem algumas em casa, acho que eu tenho de, se eu não me engano, uva e maracujá. Aí eu peguei uma de morango, tem feito muito calor aqui no Rio, se bem que hoje está o tempo fresco, o tempo fria. Mas no dia a dia está muito calor, gente, já está chegando até 40 gramas aqui. Então, uma gelatina, né, para refrescar aí. Peguei dois, que suquinho desse aqui de morango, porque as meninas gostam, então, de vez em quando eu gosto de fazer para poder matar a vontade. Um leite em pó. Aqui um filtro de papel. Uma batata palha. Açúcar. Sobrou dois quilos do mês passado, gente. Eu peguei cinco esse mês, por quando é cinco semanas, tá? Senão, nem ia pegar cinco, não, ia pegar menos. Ia pegar quatro ou três, para sobrar também, né? Porque às vezes alguém pede aqui na rua, e a gente dá açúcar ou um boizinho assim, né? Sempre passa, gente, o pessoal pedindo alimento, tá? Esse aqui tem tempo que está rasgado, já vou colocar até lá na vazia, né? Aí peguei aqui uma água de ergelim, um imbodoçante, já acabei voltando para esse. Minha esposa já comprei o da União, mas não gostei, gente. Eu gosto mais da Zero Cal mesmo. Aí eu peguei essa embalagem aqui econômica, que é bem grande, tá vendo? Ó, 600 gramas de Neston. Isso aí é mais barato, assim, do que a lata. Como eu coloco aqui, ó, o remédio de garganta, gente. Aí, ó, a luta. Como eu coloco nesses vidrinhos aqui, ó. Aí eu comprei, assim, só para repor, né? A Raíssa está comendo bastante mingauzinha de Neston e farinha láctea à noite. Está pedindo direto. E também peguei a farinha láctea, olha, também, de 60 gramas, também valia super a pena, né? Esses dois grandões, assim. Aí eu peguei aqui um fermento de pó para bolo, né? Porque estava já precisando. Então é um pouquinho ainda, mas não vai dar para o mês todo, tipo, a gente bolo aqui em casa, né? Pipoca eu peguei dois, dois pacotes. Aqui é milho, peguei quatro. Quatro milhos. Pego também sachês assim, que é mais barato por causa da embalagem. Um amendoim. E aqui, molho de tomate. Peguei oito unidades, também, dá para o Nestor tranquilamente. Aqui dois ketchup. Eu tenho maionese, que sobrou, está ainda no armário, cheinha. Dura bastante, se eu gosto de maionese, né? E peguei também alho, gente. Porque lá, ele é pequeno, tá vendo? Não é um alho grande. Mas, gente, é o lugar mais barato, ó. R$17,99. Esse aqui, ó, tem bastante. Se não me engano, tem mais de vinte cabeças. Mas, mês passado, durou o mês todinho, olha que eu peguei. Aí, eu peguei, gente. O importante é que você está economizando, né? Porque esse dia, o fim da feira, está R$29,90 aqui. Lá, não. E peguei o café. O café estava R$17,90. Peguei esse da União. Eu gosto bastante. Ele é mais levezinho que eu acho no sabor, né? Tão concentrado, né? Eu gosto bastante. Porque eu não gosto de café forte, né? E esse, eu gostei bastante dessa marca aqui. Só não pega quando eu não tenho também, né? Então, eu vou colocar o restante das coisas aqui e mostrar para vocês, tá? Aqui, pessoal, eu peguei salgadinhos, tá? Esses assim, ó. É... Cebola, de presunto. Esses aqui também, né? Original. Esse daqui, ó. Peguei... Como sobrou macarrão, aí eu peguei pouco macarrão esse mês, tá? Aí eu peguei esse pene e esse parafuso. Eu ganhei um pacote de macarrão... É... Aquele fininho. Esqueci o nome agora, gente. Espaguei as da minha mãe. Ganhei um quilo de farinha de mesa. Sobrou dois trigos. Então, essas coisas vocês não vão ver aqui não, porque eu tenho, tá? O que vocês não verem aqui, porque eu já tenho em casa. Aqui, cinco litros de leite. Eu pedi meu esposo pegar seis. Mas eu acho que ele... Não entendeu. Pegou cinco. Porque, assim... Eu pego as coisas, ele pega outra. Também a raiz estava com a gente. Aí tem que ficar de olho nela. Aí a gente meio que se perde também. É... Esse molhinho aqui, ó, pra salada. Esse rosinha que a gente gosta bastante também. É... Esse macarrão aqui é um quilo, tá? Esse aqui é o de meio quilo. Aí feijão. Peguei quatro quilos. É... Mas eu tenho que sobrar um do mês passado. Então dá um por semana. Aí um refrigerante, um guaraná. E esses pequenininhos aqui, ó. Os dois é de... De uva porque não tinha de laranja, não tinha guaraná, não tinha nada. Só tinha só de limonada ou esse. Aí eu preferi fazer isso pra raizinho, que ela gosta desse aqui. Aí eu peguei um desse. Eu acho que a raiz pegou mais um. Porque eu só pego um. E tá dois. Então... Acredito eu que ela tenha pego e não vi. Então dois sucos de caju. Um vinagre. E um suco de maracujá. Tá? Mas eu pego sempre um de maracujá e um de caju. Aí tem um a mais ali. É... Riojo. Peguei um de galinha. E um de carne. Olha. Peguei quatro. Unidade de óleo. Hoje tava seis e vinte e nove. Achei bem caro o óleo esse mês. Porque é sempre cinco e alguma coisa. Esse suquinho aqui, ó. De uva. Peguei duas de uva. E duas de morango. Pras meninas. Aqui dois cremes de leite. Da Italá. Que eu gosto bastante. Ou da piratão de uva. Que eu também gosto. É... Esse salgadinho aqui, ó. O biscoitinho. Uma delícia, gente. Muito gostoso. A moça... Deu lá, né? Pra gente experimentar. Pensa no biscoitinho gostosinho. Esse saquinho aqui, ó. Que é de colocar no freezer. Esse aqui é o de dois litros. Esse aqui é o de um quilo. Eu acho que ele é pequeno. Eu acho que eu pego o de três quilos. Mas... Não sei. Vou ver. Ai, tem hora que dá um bug na gente. A gente faz cada coisa, né? E peguei um quilo de sal também, tá? Um quilo de sal. E uma farofa dessa bem grandona. Novecentos. Porque essa daqui equivale a três da que eu compro normal. E tava saindo mais barata essa embalagem econômica aqui, ó. Dá pro mês todo essa farofa aqui. O povo tá viciado nessa farofa, gente. Depois começou. Mas ela é bem gostosinha mesmo. Ela é bem molhadinha. Bem boa. Tá bom? Aqui, pessoal. Peguei um papel toalha. Aí esse mexinho. Gente, pensa num creme que eu gosto. Não tô eu com a minha asmin. Esse super babozão aqui da Novex. Gente, a gente ama. Ele é bem bom. O cabelo da asmin fica maravilhoso com esse aqui. E como eu tô sem, eu comprei esse aqui de um quilo pra nós duas usarmos durante um mês aí, né? Aí peguei um desse aqui de pentear pra res, que ainda tem um shampoo e condicionador. Peguei um desengordurante da Uau. Tava R$2,99. Até me repetir, eu pego dois. Aí meu esposo pegou esse desengordurante em creme pra ele. Eu peguei um pra mim e também tem um pra Yasmin. Aí eu peguei de sabonete. Peguei quatro. Sobrou dois no mês passado. Peguei um da Raíssa, né? Sobra porque aí as minhas é separado. A Raíssa tem o dela e as minhas tem o dela no quarto. E esses seis é só pra mim e pro meu esposo. Aí às vezes sobra. Aí eu peguei essa tange aqui pra Raíssa. Ela gosta dessa tange de tutti-frutti. Lenço umedecido. Detergente. Peguei a Minono, porque não tá tendo da IP lá. Peguei Minono, peguei cinco. Porque, gravando aqui, falando lá. Peguei cinco, porque sobrou também. Aí um desinfetante pro banheiro. Tô gostando bastante desse aqui de lavanda. Peguei um bombril. Peguei bombril mesmo, porque não adianta. Eu sou viciada no bombril. Outros pra mim não tá rendendo. Paninho de pilha. Uma pasta de dente também. Eu peguei da Sorriso mês passado. Chama estranho. Voltando pra cogate. Não tem jeito. A gente acostuma muito. Peguei, gente, esse álcool aqui, ó. Porque tá dizendo que vem bem com bicarbonato, ó. Nunca tinha visto dele. Da marca Zulu, ó. Limpador de uso geral. Veja. Aí eu peguei o magro sanitário. Peguei essa aqui de dois litros. Tava R$ 3,99. Peguei as pastilhinhas, né. Porque tá na época de mosquito de novo. Tinha pra acalmar, mas voltou tudo de novo. Peguei um Tixam. Tava R$ 17,90 também. Mesmo preço do mês passado. Hoje tinha o do Barra. Eu gosto bastante desse aqui. Deixou um brilho bem bom nesse panel. Absorvente, né. Noturno, o normal. E... Peguei quatro angiênicos. Peguei com R$ 16,00. Eu queria com R$ 24,00. Mas esse com R$ 16,00 tava R$ 18,00. R$ 17,90. E eu com R$ 24,00 tava R$ 32,00. Muita diferença. A gente pode de quatro rolos? Não. Quatro não. Oito. Olha eu fazendo as contas erradas. Não, mesmo assim, né. Eu achei muita diferença. Aí eu peguei esse de R$ 16,00. No final do mês, se precisar, eu pego mais umzinho de doze. Aí eu peguei também um... Desse da IP. Não tinha o de cinco litros. Eu peguei só um de dois litros que dá pro mês. Eu tô gostando muito de pegar o de cinco litros. Mas só tinha outras marcas lá. Urca. Não tinha da IP, não. Tá? Aí eu peguei esse mesmo. Que eu amo. Esse cheirinho que é maravilhoso. Mas é difícil de achar, né. Sempre que eu acho, não. Eu acho mais azul, claro. Aqui, pessoal. Peguei as coisas de geladeira e coloquei rapidinho pra vocês verem. Peguei uma bandeja de Danone. Dessa aqui. Peguei uma caixa de hambúrguer. Um requeijão. Aqui é o leite fermentado. Peguei um desse Bob Esponja aqui, ó. Desse natural. Peguei um de morango. E também um chá-mito. O chá-mito já vai vencer agora, dia nove. Dia oito. Oito do nove. Mas aí até lá, ó. Já consumiu. Por isso que eu pego pouco. Aí, peguei uma quali dessa grande. E aqui tem os dezesseis desses... Italaquim aqui, ó. Que ela gosta e... Fica como um lanchinho. Leva pra escola. Vai variando aí durante um mês, né. É... Às vezes café da manhã. Às vezes mando pra escola. Mas eu falei pra ela que ela só pode tomar um por dia. Ela respeita. Porque eu falei pra ela não respeitar, eu não vou mais comprar. Mas ela toma e acabou. Não fica perturbando. Tem criança que quando vê muito, quer tomar tudo. Não dá, gente. Eu era essa criança. Quando eu vi as coisas, eu queria. Aquela vontade de comer até acabar. Peguei... Batata congelada. Dois quilos, tá? Então foi isso que eu peguei. Agora ficou faltando açougue. E sacolão. Tá bom? Sacolão, eu tenho vindo a legumes do mês da semana passada. Dá pra passar essa semana. Mas tem que amanhã na feira transferir aqui na praça. Que eu vou buscar fruta. Porque eu tô sem fruta. Nenhuma fruta. Não. Só tô com um pouquinho de uva e maçã na gradeira. Mas é pouca, né? Não dá pra passar a semana. Aí aqui... Deixa eu ver onde tá. Aqui embaixo. Aí aqui, ó. O valor que ficou da compra. Ficou esse valor aqui, ó. 840,10 centavos, tá? Ficou esse total aqui as compras do mês. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Deixa aqui embaixo se ficou preço bom. Se não ficou. Se na cidade de vocês terem ficado mais em conta. Ou mais caro. Que eu tô sabendo, né? Da cidade que vocês tão vendo aí o vídeo. Pra eu ter uma base, né? Aqui é o Rio de Janeiro, né? Sou de Duque de Caxias. Faço compra nesse mercado aqui, ó. Nesse atacadista Dom. Dom atacadista. Eu faço lá. O grosso, né? Aí no meio do mês, quando acaba, por exemplo. Ah, acabou um danone. Eu pego aqui perto de casa mesmo. É um pouquinho mais caro. Mas pra mim não é vantagem ir pra lá comprar só a reposição. Eu só vou com compra do mês. Porque também tem o cartão do Vale Refeição do Esposo, né? Vale Alimentação da empresa. Por isso que vale a pena eu ir lá no atacadão. Porque também se fosse só no dinheiro dele também não ia valer tanta pena, né? Mas comer no Vale Refeição vale. Porque aqui é um pouco mais caro do que lá. Por exemplo. Esse danone aqui. Ele é sete e pouco lá. Aqui eu vi a dez e noventa. Aí é muito caro aqui, né? Mas pra eu ir lá buscar só o danone não adianta. Porque é longe da minha casa, tá bom? É mais por cento de Duque de Caxias. Então é isso, tá, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Mas não faça parte da nossa família, tá bom? Que Deus abençoe e abasteça também a dispensa de vocês, tá? Um super beijo. Tchau, tchau.